O radialista Jorge Magalhães foi preso no início da manhã de hoje, no momento em que saía de casa para ir ao trabalho. Segundo a polícia, ele é suspeito de ter estuprado e agredido uma mulher. Após ser ouvido no departamento de atendimento a grupo vulneráveis, Jorge fez exame no IML e foi encaminhado para uma delegacia da capital, não informada pela Secretaria de Segurança Pública. Acompanhe. A prisão preventiva de Jorge Magalhães foi decretada e cumprida na madrugada desta quinta-feira, no estacionamento do prédio onde o radialista mora. Ele foi conduzido para o departamento de atendimento a grupos vulneráveis para ser ouvido. No início da manhã, os advogados de Jorge também foram até o DAGV para acompanhar a prisão, mas não gravaram a entrevista. Jorge está sendo investigado desde o mês de agosto, quando o DAGV recebeu a denúncia de uma suposta vítima de estupro. A mulher, que é uma das funcionárias do prédio onde reside Jorge, não pode ser identificada. Ela alega ter sido violentada pelo radialista quando foi recolher o lixo no apartamento do investigado. Com relação ao crime de estupro, ele informou que manteve uma relação sexual consentida com a vítima. Que não foi um abuso. Não foi nada contra a vontade dela, como ela falou. Um dos fatores decisivos para a prisão do radialista ser decretada foi a tentativa de corromper uma testemunha. Segundo o DAGV, Jorge Magalhães tinha oferecido dinheiro a um funcionário do prédio onde o crime teria acontecido. A intenção era de que o rapaz mudasse a versão dos fatos. Além dos fortes indícios do crime de estupro praticado com violência, o que mais motivou também foi porque houve essa tentativa de atrapalhar a verdade real dos fatos. De acordo com a delegada que acompanha o caso, além da tentativa de coibir a testemunha, o laudo do exame de corpo de delito feito pela vítima confirma que entre ela e o radialista houve relação sexual. E que a versão de estupro é reforçada através de uma análise psicológica. A gente tem as imagens do circuito interno de câmera, a gente tem o laudo pericial, temos o laudo psicológico e as provas testemunhais. Fazendo uma análise das provas técnicas, existem fortes indícios de que a vítima está falando a verdade. Durante as investigações, uma segunda pessoa procurou o departamento, afirmando também ter sido vítima de violência sexual por parte de Jorge. O caso teria acontecido há mais de 15 anos, por isso não possui validade para ser investigado. O próximo passo das investigações é a conclusão do inquérito. Eu quero enviar o mais rápido possível, mas estou esperando o resultado de um laudo pericial. De um celular? De um celular que eu encaminhei para a perícia. Obrigada. Obrigada.